Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de subjetividade e fenômenos contemporâneos. Agora é o segundo vídeo do texto A Psicanálise e a Crítica da Modernidade. Lembrando que no primeiro vídeo a gente viu um pouquinho lá sobre o que o Birman vai estar falando lá sobre... o questionamento sobre quem é que está falando sobre isso, sobre a modernidade, a pós-modernidade. A gente vai ver que tem duas concepções de mundo, uma americana e outra europeia, onde na Europa a gente vai encontrar um discurso dizendo que na verdade existe uma modernidade tardia, uma modernidade estendida, enquanto que nos Estados Unidos a gente vai ver que existe uma crítica, que existe uma ruptura, existe um novo projeto sendo implantado, um novo modo de ser humano sendo implantado, que a gente vai chamar de pós-modernidade. Enfim, e aí isso é encarado mais como disputas políticas e de poder e tal, mas o que interessa para a gente é que o mundo mudou desde o início do projeto modernista até hoje. Só que daí o Birman então vai colocar... Bom, então vamos ver um pouquinho sobre o que é essa coisa chamada modernidade, e aí basicamente a gente vai entender que a modernidade vai ser aquilo que a gente chama da era centrada no eu, onde o eu começa agora então a ter um valor ontológico, a ter um valor enquanto categoria em si, onde principalmente os desejos e as vontades do indivíduo começam a prevalecer. Como não, a gente foi uma passagem de um modelo de vida de sociedade coletivista, pautada aí nas concepções filosóficas e religiosas, passando por um modelo de sociedade científica, de um discurso científico, onde o individualismo ou o indivíduo começa a ter maior destaque. Então o que importa mais é o que interessa para mim, o meu interesse, e não tanto o interesse da minha sociedade, ou da minha família, ou o que seja. Então o eu prevalece. E aí basicamente a modernidade é isso. E aí agora nesse segundo texto, vou tentar fazer mais rapidinho, o Birman vai começar a colocar e dizer que, bom, tudo bem, é isso aí, é o que a gente sabe que realmente foi a marca da modernidade, mas começa a surgir, mesmo dentro da própria modernidade, críticas a esse modelo, a essa estrutura. E basicamente essas críticas a gente vai começar a encontrar, segundo o Birman, dentro do modernismo. Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o modernismo. E o que vai ser o modernismo então? Então no modernismo, por outro lado, há um outro cenário. Ocorre uma transformação que articula os signos da modernidade. Então o que o Birman vai estar... deixa eu ler aqui. Nele existe uma inversão dos eixos que norteavam a modernidade. Com efeito, com o modernismo, os eixos do eu e da razão são postos em questão. Sua soberania e autonomia caem por terra, atingidos mortalmente em sua soberba. Então basicamente o que o Birman vai estar falando assim, olha, sim, começou a surgir a era do eu, a era da razão. Então o modernismo, o discurso científico, ele vai se suplementar sobre os demais discursos, o tradicional, o religioso, o filosófico, tudo bem. Só que mesmo ali, dentro do próprio modernismo ou dentro do próprio discurso científico, a gente começa a observar pessoas ou teorias que vão começar a olhar para isso e vão dizer assim, não, tudo bem, eu sei que a gente mudou, mas, peraí, a gente mudou porque antes era ruim, o nosso modo de vida era errado, era equivocado, causava males. Então agora a promessa, e essa foi a promessa que foi feita, por um discurso científico, a promessa é que agora a gente vai ser feliz, a vida vai ser boa, a vida vai ser fácil. Mas, peraí, não estou vendo bem isso não. O que eu estou vendo, e aí basicamente essas críticas vão começar a surgir no final do século XIX e começo do século XX, ou seja, passou aí dois séculos já e, poxa vida, não, eu não vou negar que a minha vida ficou mais fácil, a máquina, a ciência, deixa a vida de todo mundo mais fácil, mas daí a dizer que eu estou mais feliz, daí a dizer que eu estou melhor, está estranho. Veja que engraçado que isso é o mesmo sentimento que a gente tem hoje. Veja como isso talvez não tenha nada a ver com modernismo ou modernidade, ou sei lá o que for, talvez seja um problema ontológico do ser humano, mesmo, que foi aquilo que a gente viu lá na disciplina de práticas integrativas, com o discurso lá do Capra. Veja que não é nada diferente. Então, esse discurso aqui que o Birman vai apontar, que fizeram lá na viradinha do século XIX para o século XX, é o mesmo discurso que a gente encontra agora na virada do século XX para o século XXI. Poxa vida, eu sei que eu tenho internet, eu tenho iFood, eu tenho tecnologia, mas eu não estou mais feliz por isso. Está vendo como é a mesma coisa? Talvez, no fundo, seja porque os verdadeiros problemas até hoje não foram resolvidos. O pessoal não quer fazer terapia, não posso fazer nada. Enfim, bom, vamos lá. Mas entende, é isso que estava acontecendo. O que a gente começa a perceber é que dentro do próprio seio da modernidade, começam a surgir críticas a esse moderno, e aí como ele fala aqui, a ideia de que o eu e a razão são o eixo fundamental central do ser humano, ele é atingido no seu cerne, no seu coração, como ele fala assim, atingidos mortalmente em sua soberba. Eu não sei se é tudo isso, mas assim, foi, foi atingido. Então, basicamente, está aqui. No modernismo, o eu e a consciência não eram vistos como os pontos de partida, mas sim como pontos de chegada. Então, veja que o modernismo, ele vai dizer, o discurso científico, melhor dizendo, ele vai dizer isso, que não, que não existe o metafísico, não existe a tradição estar equivocada, o que importa é a minha razão. O modo como eu, efetivamente, entendo o mundo, vejo as coisas, e se eu faço isso de um modo racional, lembra bem de Newton, lembra de Descartes, se eu faço as coisas de um modo racional, tudo vai dar certo, tudo está certinho. Então, eu parto, eu tenho que começar a partir da razão, a partir do indivíduo e não de Deus, da natureza, do que seja, parte de mim e da minha razão, e aí eu vou descobrir tudo sobre tudo. E aí, basicamente, vão ter outras pessoas que vão dizer, não, espera aí, o eu ou a razão, não é o ponto de partida, é o ponto de chegada. Ou seja, na verdade, eu não estou senhor de mim, da minha razão, e agora eu vou começar a decifrar o mundo. Não, eu tenho que fazer um percalço aí antes. Então, na verdade, eu tenho que tentar entender o mundo, compreender o mundo, para chegar em mim, para chegar no eu, para chegar na razão. E, basicamente, aí o Berman vai destacar três pessoas, que vai ser o Nietzsche, o Marx e o Freud, quem vai dizer que foram os três grandes profetas da ruptura com o modernismo. Claro que aqui, o que vai nos interessar mais, a gente vai se entrar mais no Freud. Mas, o que o Berman está colocando ali, é que ele vai dizer assim, tanto na teoria do Nietzsche, quanto na teoria do Marx, quanto na teoria do Freud, vocês vão observar que o indivíduo, ou melhor dizendo, o eu, não é o começo da conversa. E não é. Quem está no centro das teorias, não é o indivíduo racional, puro, consciente de si. Para o Nietzsche, o indivíduo vai estar esvaziado de poder, então, ele vai ser um sujeito sem vontade, sem potência. Então, é um sujeito fraco, que precisa se transformar num super-homem. Então, ele é basicamente um indivíduo fraco. Para o Marx, o indivíduo vai ser basicamente um ser alienado. Então, ele não é um indivíduo consciente. Claro que o Marx vai focar aí na questão do trabalho, das relações de trabalho. Mas, ele não tem consciência. Portanto, ele é alienado, porque ele está privado dos seus modos de construção da sua própria identidade. Então, ele não tem nem identidade. Ele é uma coisa ali na fábrica. E, para o Freud, o indivíduo vai ser, antes de tudo, inconsciente. Literalmente. O eu, o ego, vai vir depois. Mas, basicamente, quem conduz o indivíduo, quem leva o indivíduo durante a vida toda, são os desejos inconscientes. A razão fala muito pouco. Tanto que o processo psicanalítico, a evolução psicanalítica, é isso. É você jogar luz sobre o seu inconsciente para você fazer o seu id tornar-se eu. Lembra da famosa frase do Freud? Tudo que é id, precisa se tornar eu. Então, é isso. Precisa se tornar eu. Quem é que manda em mim? Quem manda em mim é o meu inconsciente. E, se eu deixar quieto, ele faz o que eu quiser. Então, eu tenho que, por duras penas, fazendo por um processo de autoconhecimento, de trabalho sobre mim mesmo, dominar o meu id, dominar o meu inconsciente, e aí sim me tornar senhor da minha própria casa, que eu não sou. Então, veja que nessas três teorias, elas não começam do eu racional para frente. Não. Elas começam de uma pessoa totalmente irracional, alienada e sem poder nenhum, que tem que, antes de tudo, buscar dominar a si própria. Nem fazer dominar a si própria. Antes de tudo, se conhecer. Antes de tudo, criar o seu eu para daí começar a fazer alguma coisa. Então, veja que o eu não é ponto de partida, é ponto de chegada. Então, já tem uma lacuna aí no discurso modernista. Ou, eu diria mais especificamente, no discurso científico. Você consegue perceber onde é que está a crítica aí da cientificidade, da modernidade, tanto no Nietzsche, quanto no Marx, quanto no Freud? É nesse sentido aí. Porque senão, o indivíduo não é o centro do universo. O indivíduo está à margem do centro. Outra coisa está no centro e a função das teorias aí, ou do próprio indivíduo, é tentar chegar nesse centro. Então, vamos lá. Para esses três autores, o eu, a consciência, aqui, não são o centro do indivíduo, sendo, antes de tudo, elementos influenciados por aspectos econômicos, sexuais e das relações de poder que circulam no indivíduo. É isso. O sujeito não manda em si, ou na sua casa, ou na sua vida. Ele não manda. Para Marx, para Freud e para o Nietzsche, o indivíduo vai ser, antes de tudo, um joguete na mão de outras coisas, ou de forças econômicas, ou de forças sexuais, ou de forças de poder, de relações de poder. Então, não estou no centro. Eu não sou o senhor do mundo, como o projeto iluminista pensava, ou queria propor. Mas veja, isso aqui é uma crítica. Não estou dizendo que isso aqui é... De novo, né? Ninguém provou a existência do inconsciente, por exemplo. Então, isso aqui é uma teoria também, né? Todas essas três... Essas três colocações são críticas a uma teoria da modernidade, tá? Não quer dizer que está provado que a modernidade está errada. Tudo isso. Tem todas essas questões. São teorias que estão colocadas na mesa, tá? Colocadas na mesa até hoje. Então, nesse sentido, tá? Já que o eu perde a soberania... No caso aí, dessas teorias, mais especificamente da psicanálise, né? Já que o eu perde a soberania em relação ao indivíduo no modernismo, o sujeito passa a ser constituído a partir de um jogo de forças sendo atraído por tudo que se constitui como uma novidade. Pode-se... Isso aqui o Birman fala, né? Pode-se delinear assim, então, uma segunda marca do modernismo que é a... Em que é a atualidade o que interessa, né? Já que o eu não está mais no centro e agora o indivíduo precisa buscar o centro, basicamente, esse indivíduo vai buscar o centro por tudo que, de novo, que seja colocado para ele que prometa para ele que ele pode conseguir chegar a esse centro. Então, uma das marcas também da modernidade, tanto do... Desculpa, do modernismo tanto da modernidade é essa busca constituída pelo novo, pela atualidade, tá? O que interessa, e também no modernismo, né? É o novo. E aí, por isso que vocês vão ver lá nos movimentos artísticos, aquilo que a gente viu lá no texto do Harvey, né? aquela necessidade de ficar toda hora rompendo com o antigo, rompendo com o antigo, rompendo com o antigo para fazer o novo. Lembra? Quem falava assim, a arte, para ela se cristalizar, ela tinha que chocar, então ela tinha que romper com o velho e criar um novo. Por isso que a gente vai ver tantas... A arte cada vez mais, ela vai ficando mais radical no sentido de... Não de início, mas não de base, mas no sentido de... De escandalizar mais. Cada vez ela tinha que ser mais escandalosa para romper mais do que estava no passado. Então, toda hora... E a moda vai pegar isso, né? E a economia vai pegar isso e toda hora então está sendo implantado um novo modo de você conseguir as coisas, um novo modo de você ser feliz no mundo e por aí vai, tá? Então, esse interesse pela atualidade vai se constituir como a marca do sujeito, de novo, né? Onde o novo é apresentado a cada instante no qual ele precisa se adaptar, até mesmo dentro do discurso da ciência na qual emerge a psicanálise no fim do século XIX. Então, até mesmo a crítica à ciência surge por conta disso, dessa necessidade do novo, né? Dessa necessidade de um novo modo de compreender as coisas porque aquilo que a gente tem não está funcionando, tá? E aí o Birman vai colocar e o que isso nos indica, né? Se o discurso da ciência é fundante na modernidade como nos foi demonstrado pelas almas pela história das ciências a psicanálise é uma produção do modernismo, tá? De novo, isso aqui é uma colocação do Birman, tá? A psicanálise é uma produção do modernismo. Isso significa dizer que o modernismo é a consciência crítica da modernidade até mesmo a sua autoconsciência. Então, claro, ele está puxando a brasa para o Sardinha dele, natural, ele é psicanalista, né? Então ele vai colocar aqui que o modernismo, já que a psicanálise é uma produção do modernismo, o modernismo nada mais é do que uma crítica à modernidade até mesmo à sua autoconsciência. Basicamente, o que ele está querendo dizer aqui é que a psicanálise é uma crítica da modernidade, né? Como está aqui, ó. Nesse sentido, a própria psicanálise pode ser entendida como um projeto do modernismo ou uma crítica da modernidade. Se o modernismo, como a gente viu um pouquinho lá no vídeo anterior, ele se configura como um movimento intelectual que vai criticar a modernidade e a psicanálise é um projeto do modernismo, uma atualidade, uma novidade, uma coisa nova que explica o mundo agora sob uma nova perspectiva, né? Dá para dizer, e aí dá até para fazer esse entendimento aí conforme o Birman, né? de que a psicanálise ela é um projeto do modernismo. Mas basicamente quem está querendo dizer aqui é que a psicanálise ela surge como uma autoconsciência, né? Como uma autocrítica dentro da modernidade. E aí, por que que ele vai falar isso? Basicamente ele vai falar isso por causa do descentramento do desejo e do desamparo, né? Que vão ser características marcantes dentro de uma concepção psicanalítica da modernidade, né? E quem vai falar que a psicanálise vem escancarar, que a psicanálise vem jogar isso na cara da modernidade, né? Então ele vai colocar lá que a descoberta do inconsciente tem íntima relação com o descentramento do sujeito que é a sua condição de possibilidade o seu a priori concreto, né? O inconsciente ele é basicamente o a priori da descentralização do sujeito, né? Olha, não é o eu que está no centro o que está no centro é o inconsciente, né? Então aqui, né? Observa-se a crítica da psicanálise à modernidade, né? Uma vez que o centramento do indivíduo no eu e o descentramento do eu em relação ao inconsciente se opõem. Então o que ele vai estar colocando ali é o seguinte, olha basicamente se o discurso científico reinante diz que é o eu é a razão que está no centro aí vem uma teoria que é a psicanálise e essa teoria demonstra que o que está no centro é o irracional é o inconsciente então não é a consciência a razão que está no centro é o eu é o inconsciente e o desculpa não é a razão o eu a consciência que está no centro o que está no centro é o inconsciente e o e o irracional é isso que está no centro então essa teoria radicalmente ela vai se opor ao discurso modernista tá? então basicamente é o que o nem se dizesse se opor tá? nem se dizesse se opor é... claro se opõe, né? um discurso não bate com o outro tá? mas veja que a psicanálise ela não é entendida como uma teoria pós-moderna ela não é uma pós-modernidade ela é uma teoria moderna inclusive ela nasce na modernidade né? mas assim é uma teoria que basicamente ela vai estar dizendo assim tem um erro é um erro central no projeto de vocês né? e o erro e o projeto de vocês não vai funcionar porque a base dele está equivocada né? a base dele é que a ideia de que a razão é o começo do tudo não funciona a razão é o que você precisa alcançar né? enquanto vocês não entenderem isso o projeto vai fazer água né? basicamente é como se a psicanálise fosse um arauto dos problemas que ia aparecer um século depois aí né? tudo bem né? então basicamente o que o 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 vai estar colocando ali né? é que é... a psicanálise então ela vai se inserir aí na... né? no significante da ferida narcísica descrita por Freud né? não sei se vocês vocês ligaram lá no texto e aí pra exemplificar bem essa ferida narcísica coloquei aqui uma cena do filme né? o Freud além da alma se vocês não viram o Freud além da alma recomendo vejam tá? é um filme muito bom ele fala da... 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 do nascimento da psicanálise né? mas tem muitas coisas aí nas entrelinhas que a gente pode aproveitar né? e basicamente ali no... no começo do filme eles narram aí essa... essa colocação do Freud sobre as feridas narcísicas da humanidade dizendo que a psicanálise seria a terceira ferida narcísica né? que ela vai dizer assim a humanidade no passado acreditava que nós éramos o centro do universo a imagem e semelhança de Deus né? aí vai vir o Copérnico o Galileu lá o Kepler e vão mostrar que basicamente não a gente não é o centro do universo né? então essa foi a primeira grande ferida narcísica na humanidade né? saber que nós não somos o centro do universo nós somos um planetinha pequenininho que gira ao redor do sol lá no cantinho da galáxica né? de uma galáxica pequenininha num universo com milhares de outras galáxias então né? não é o universo que gira ao redor da gente a gente é uma poeirinha ali no canto né? então foi a primeira grande ferida nós que achávamos que éramos o centro de tudo descobrimos que não somos mas tudo bem a gente não a gente continuou entendendo que a gente não era o centro do universo mas continuava entendendo que nós éramos os senhores de nós mesmos e nós éramos a criação de Deus a sua imagem e semelhança né? aí vai vir Darwin que vai dar a segunda ferida narcísica na humanidade que vai dizer não, nós não somos não somos a imagem de Deus nós não somos criados por Deus claro que isso é uma teoria a gente não sabe assim como o criacionismo é uma teoria o evolucionismo também é né? mas é uma teoria que é bastante considerada principalmente no meio científico né? e bastante robusta e ela demonstra isso que basicamente a gente não é a imagem de Deus a gente não é a imagem e semelhança de Deus a gente é o resultado de um monte de evolução genética aí ao longo dos séculos né? então essa é a segunda ferida narcísica do ser humano que achava que era o centro do universo era a imagem e semelhança de Deus e agora percebeu que não que ele tá num canto e nem é um erro genético aí que aconteceu por acidente né? mas tudo bem tudo bem eu não sou o centro do universo não sou a imagem de Deus mas uma coisa eu tenho certeza é eu mando em mim né? eu sou o senhor da minha própria existência inclusive esse era o discurso modernista né? não é a minha família que manda em mim não é a sociedade que manda em mim não é o meu clã que manda em mim quem manda em mim sou eu eu sou o senhor dos meus desejos eu sou o senhor das minhas vontades eu sei o que é melhor pra mim e eu faço o que eu quiser né? aí vem o Freud vem com a psicanálise ele dá o pá! o terceiro tapa na cara da humanidade né? ou seja a terceira ferida narcísica e diz você não manda nem em você né? você pensa que você manda em você mas quem manda em você é o teu inconsciente você pensa que você faz as coisas porque você quer porque você tem a sua consciência porque você tem a sua razão mas meu amigo quem tá lá na frente falando pra onde é que tu vai são os teus desejos o teu inconsciente então basicamente você é um nada né? e aí é um tapa muito grande né? pra quem alguns séculos atrás se achava o senhor de tudo criado especificamente por Deus pra gozar de tudo de ser no centro do mundo chega ali no século XX descobre que não é nada né? é uma ferida muito uma paulada na cara muito forte uma paulada na cabeça muito forte né? e a humanidade cai no seu desamparo não tô querendo dizer que o desamparo é culpa da psicanálise não é isso a psicanálise ela vai demonstrar o desamparo que o ser humano se colocou ou se coloca ou está colocado sei lá né? não é ela que cria ela só né? ela só denuncia né? é aquela coisa não mate o mensageiro né? se eu digo alguma coisa que te desagrada não desconte em mim vai reclamar com quem mandou a mensagem né? e é isso tá? então o que o Freud vai estar colocando aqui é isso que a psicanálise então ela vai surgir não é que ela vai surgir né? ela vai existir e tal mas o discurso psicanalítico ele vai se enquadrar como uma crítica a essa ideia de que eu tinha o controle até de mim mesmo né? bom então a crítica da modernidade feita por Freud não é vista apenas no deslocamento do centro do indivíduo da consciência para o inconsciente mas pode ser vista em vários aspectos da sua teoria como o deslocamento da construção do eu sobre o outro tá? em especial o narcisismo na segunda tópica o idio-ego-super-ego e principalmente na questão da pulsão de morte que em última análise é ela que conduz o indivíduo ao longo da sua vida e não basicamente a pulsão de vida ficando evidente que não é apenas um aspecto da teoria freudiana que é uma crítica da modernidade mas sim da teoria o que o Berman está falando é muito fácil não é muito fácil mas por exemplo no primeiro momento poderia se entender de que ah então você está querendo falar sobre o inconsciente e o consciente ah é isso quer dizer que existe o inconsciente então basicamente entre aspas erro dos teóricos da modernidade é que eles não perceberam a existência do inconsciente então é só isso mas é só eu deslocar o eu para o inconsciente porque o eu também tem a parte do eu que é inconsciente e aí basicamente está tudo bem ele vai falar não é isso se você observar a teoria psicanalítica ela tem muitos aspectos que ela vai dizer o indivíduo está descentrado não é a razão não é a razão que comanda o indivíduo ele está em muitos pontos sendo jogado de um lado para o outro na própria concepção da teoria freudiana não sou eu que determino a minha vida como é o caso do narcisismo eu só me torno eu a partir do investimento do outro que é aquilo que a gente viu lá no texto sobre o narcisismo do Freud que a criança ela constrói o próprio ego dela a partir do investimento narcísico dos pais o pai que começa ai que mãozinha que pezinho que barriguinha que começa a dar a noção para a criança de que ela é um ser unificado então não é o ser pelo ser se não tiver o outro para identificar ele como eu ele não se identifica como eu ele vai ficar vira um animal vira uma bola de carne então eu dependo do ouro até para me transformar em mim então assim são vários aspectos na teoria psicanalítica que vão demonstrar que não cara é sério tipo assim a razão não está no centro não o eu não está no centro então não é apenas um aspecto a própria teoria psicanalítica como um todo é uma forte crítica a essa ideia bom vamos lá além disso é importante destacar que o desejo algo central na psicanálise também é algo encontrado como estando na base do modernismo é o desejo que marca o indivíduo na sua busca pelo novo porém a busca incessante pelo novo também apresenta um preço a ser pago pelo sujeito ou um pelo sujeito moderno desculpa aqui não tem o ouro pelo sujeito moderno ou seja o desamparo o desejo vai estar na base da teoria psicanalítica e aí é claro o desejo aqui quem está falando que o desejo também é bastante marcante no modernismo mas eu não diria que o desejo é a base é marcante no modernismo o desejo é bastante marcante na própria modernidade o que inclusive é a marca da modernidade é isso o que interessa é o desejo individual e não o desejo da minha família do coletivo ou do que seja então o desejo ele está na marca na base também da modernidade tanto e também da psicanálise só que a partir do momento que você tem clareza tem consciência do seu desejo e busca o seu desejo você vai ver que você também está diretamente ligado no universo do desamparo porque a partir do momento que você começa a ter contato com a realidade você vai ver que não necessariamente o fato de você ter um desejo esse desejo vai ser realizado não vai aliás a grande parte dos nossos problemas é esse os nossos desejos não são realizados enquanto numa sociedade pré-moderna não faria sentido eu ter desejos porque não é o que é importante para mim é o que é importante para o meu país é o que é importante para a minha sociedade o que eu penso o que eu acho o que eu quero é irrelevante agora não agora na modernidade o que eu quero o que eu penso o que eu acho é relevante só que o que eu quero o que eu penso eu ter consciência e ter e ter força para buscar o que eu quero o que eu penso o que eu acho o que eu desejo não significa o que eu vou conseguir entendeu? não significa que eu vou conseguir e aí isso me lança no universo da angústia que é a base do indivíduo moderno do indivíduo contemporâneo do neurótico também apontado pelo Freud contudo, a fascinação do sujeito pela atualidade e pela transformação continua do real desculpa a fascinação do sujeito pela atualidade e pela transformação contínua do real que marcam o modernismo a ideia está sempre mudando, alterando o vanguarda e tudo mais regulados, como disse, pelo desejo e pelo descentramento tem como correlato o enunciado de que a produção fundamental da modernidade é o desamparo que era isso que eu estava colocando antes que eu estava afirmando antes o fato de você efetivamente desejar e querer não significa conseguir por isso que a base do sentido da modernidade vai ser o desamparo por isso que basicamente o homem o homem moderno ele é o homem desamparado ele é o homem frustrado porque ele deseja coisas que inclusive se a gente for até pelo próprio cunho da psicanálise a própria realidade a própria sociedade proíbem ele então ele deseja mas não pode ter talvez fosse melhor entre aspas sei lá de novo talvez fosse melhor nem ter desejado se é que eu não podia ter mesmo então que eu nem desejasse mas agora eu desejo eu não posso ter então eu caio no desamparo por isso mesmo para a Birman o modernismo ou mais especificamente a psicanálise é a autoconsciência da modernidade ela joga isso na cara do indivíduo moderno do sujeito moderno porque revelou aquilo que estava oculto e ao mesmo tempo era imanente no projeto modernista ou seja que o fato de você ser consciente agora dos seus desejos não te garante a realização deles o fato de você ter poder para mudar a natureza mudar a realidade agora com base no conhecimento científico não garante que essa alteração da realidade vai fazer com que você consiga aquilo que você deseja não garante talvez até pelo contrário talvez até impeça talvez até dificulta então o que a psicanálise vai fazer como uma crítica é dizer assim enquanto você está enquanto você está aí achando que a razão vai resolver tudo não vai a razão ela simplesmente ela vai ela vai te jogar a consciência ela vai simplesmente te dar uma percepção de que você está desamparado que você está numa condição de angústia ela vai te dar a consciência de que você está nu então por isso que a psicanálise ela vai ser vista e vai ser entendida pelo Birman como essa crítica da modernidade porque ela vai revelar aquilo que efetivamente estava imanente ali na na sociedade moderna e que não estava tendo uma resposta para isso e que portanto estava vindo na forma de um sintoma que sintoma basicamente as doenças emocionais as doenças mentais as doenças psicológicas basicamente é isso a neurose obsessiva a histeria tudo mais que o Freud vai investigar também elas são isso elas são o retrato disso de uma sociedade de uma cultura de um povo que estava agora sendo alvo de uma crença ou estava tendo o resultado de uma crença equivocada que era a crença de que você poderia fazer tudo onde na verdade você não pode antes você talvez a gente talvez não tivesse essas doenças emocionais essas doenças psíquicas porque talvez nem fosse dado conta para nós que a gente poderia ter o desejo numa sociedade pré moderna agora que foi dito que eu posso ter o desejo que eu tenho o direito de ter o desejo eu posso realizar porque eu tenho a ciência a poder eu tenho como fazer isso só que na prática eu não consigo isso começa a me jogar no universo da angústia no universo do desamparo e aí isso vai repercutir como? isso vai repercutir como uma doença ou várias doenças e aí os sintomas vão ser as doenças típicas que a gente vai ver lá na viradinha do século XIX para o século XX que é daí efetivamente que vai até eclodir a psicanálise bom esse foi curtinho eu consegui 30 minutos então é isso gente então anotem aí as dúvidas agora a gente vai para o terceiro vídeo o terceiro vídeo também vai ser curtinho acredito e aí a gente mata esse texto do Birman e qualquer dúvida que vocês tenham quando a gente tiver nosso encontro síncrono a gente conversa tá bom? um abraço aí bons estudos até mais e tchau 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 tchau